Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe o recebidos da Borne Prat. Chegou esses dias aqui na minha casa e vou mostrar pra vocês aqui cada produtinho que veio. Bom, primeiramente começo mostrando aqui esse pincel, porque eu precisava de um pincel pra fazer nail art e tinha que ser um bem fino, então peguei esse na Borne Prat. Ele vem nessa embalagem bem protegido mesmo, vem com plástico na pontinha das cerdas e ele é bem fino, bem fino mesmo, gente. Eu fiz até uma nail art esses dias e já postei lá no Instagram, então se você não me acompanha, me acompanha lá no Instagram também. E o que eu achei bem legal nesse pincel é esse cabo dele que é todo colorido, sabe? Tipo um gradiente. E olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho como que fica o traço dele. Ele é bem fino, bem fácil de manusear. Ele custou na Borne Prat R$ 6,47. E a espessura dele, o tamanho dele é de 4 milímetros, tá gente? Eu vou deixar todos os produtos linkados aqui na caixa de descrição, tá bom? Pra vocês irem direto, clicar em cima e ir direto no produto. O segundo produto que eu escolhi foi um outro pincel também, só que esse pincel é pra fazer... É tipo marmorizado, sabe? Vou mostrar uma imagem pra vocês aí. E ele tem essa parte de cima mais durinha e a pontinha é bem maleável. Dá pra fazer francesinha, olha que fica um traço bem grosso. Se você tirar um pouco mais do esmalte, dá pra fazer alguns riscos também. E dá pra fazer esse efeito aqui, ó. Você mistura duas cores e vai espalhando com esse pincel pra criar esse marmorizado. Esse pincel, ele custou R$ 12,00, tá gente? O terceiro pincel que eu escolhi foi esse, foi um da ponta quadrada. Ele é de 8 milímetros e custou R$ 6,47 também. Ele é da mesma coleção do primeiro pincel que eu mostrei, olha como é que é o cabo dele colorido também. Então ele é da mesma coleção do pincel fininho que eu mostrei. E eu comprei ele tanto pra limpar os cantinhos das unhas, quanto pra desenhar também. O outro produto que eu escolhi foi esse pincel também, com ponta de silicone. Ele vem em duas pontinhas, vem quadrada. Olha só, de silicone, a pontinha é bem maleável. E tem essa pontinha aqui mais curvada também. E o que eu achei mais legal dizendo desse pincel foi esse detalhe de pedrarias aí azul que fica meio bonito. Bom, esse pincel, ele serve pra você... É tipo, você aplica uma película que você fez de carimbo, uma película de unha. E aí você utiliza ele pra tirar as rebarbas. E ele custou R$ 8,42, tá? Pedi também uns pozinhos também, pozinho mirro, pozinho pra passar nas unhas, pra mudar o efeito do esmalte. E eu pedi dois. Como de costume, vem numa embalagem, junto com o aplicador e vem nessa embalagem padrão. Esse que eu vou mostrar pra vocês agora, ele custou R$ 4,52 e vem 5 gramas nessa embalagem. E ele é um pozinho chumbo, olha. Ele cria um efeito espelhado, sabe? Vou aplicar pra mostrar pra vocês aqui de pertinho. Aqui eu apliquei uma camada de base e aguardei secar um pouco, só que não o tempo bastante pra poder não borrar, que acabou borrando. Então, esperar secar um pouquinho mais pra poder aplicar esse tipo de pó. Se tiver embalte em gel, o efeito vai ficar bem mais bonito, tá? Aquele de cabine. O outro pozinho que eu pedi, também, ele custou R$ 5,82. Tem 5 gramas cada, em cada embalagem. E tem várias cores disponíveis lá. Eu escolhi esse aqui meio azul. E vou aplicar por cima do esmalte preto, pra poder vocês verem aqui o efeito dele. Ele é um pozinho sereia holográfico. Aqui no vídeo, vocês vão conseguir ver agora sim, mas quando eu passar na unha, vocês vão observar melhor. Então, o mesmo esquema. Passei uma camada de base, esperei secar e aplico o pozinho por cima, olha só. Você pode aplicar em cima do esmalte preto, do branco, qual que você quiser. E em cada cor ele vai dar um efeito diferente. Olha só. Ele é holográfico também. Fica mirro holográfico. Que é mirro, aquele efeito espelhado. Bom, gente. O próximo produto que eu pedi foi uma plaquinha de carimbo. Essa aqui é a BPX52. Uma plaquinha quadrada de borboletas. Olha só. Primeira plaquinha quadrada que eu tenho em minha coleção. E eu vou aplicar aqui o esmalte pra poder mostrar pra vocês aqui um dos desenhos. Então, eu aplico o esmalte pra carimbo, tiro o excesso, pego com a borracha. Olha só. Perfeito o desenho. Sem falhas. E essa plaquinha, ela custou R$6,47 da Born Press. Olha só. Bem bacana. E aí eu volto com aquele pincel com a ponta de silicone, olha. E aí eu retiro aqui os cantinhos que ficou do carimbo. Pode molhar ele no removedor também pra poder limpar. Então é bem útil. O próximo produto é um removedor de esmalte. Ele vem aqui nessa embalagem com 32 disquinhos, tá? E ele tem um cheirinho de rosa. Olha. 32... 32 discos. E eu vou testar aqui junto com vocês também. Vou pegar aqui um disquinho. Vou tirar esse esmalte preto e vamos ver como que vai se comportar esse removedor. Então eu retiro um disco e começo a remover o esmalte. Demorou um pouco mais do que quando você usa um removedor de esmalte comum que a gente utiliza. Mas ele é bem útil pra andar com ele na bolsa. De repente você tem um imprevisto, precisa tirar o esmalte. Então ele é bem útil e ainda fica assim... Ainda fica hidratado, porque aí tem tipo um óleo, sabe? Esse removedor ele custou R$5,82. Bom, gente. Esses foram os produtos que eu adquiri na Born Press. De frete, ao fazer a compra, você paga o valor do frete, que é R$3, tá? Lá no site dá pra você converter em real, tá bom? Tem lá uma siglazinha. Você pode colocar a moeda que você quiser pra poder você saber o valor. E aí é só fazer a compra normalmente. Não ultrapassando os R$50 pra poder não ser taxado. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.